Luciana e Rodrigo se envolvem em um clima de intenso amor, os dois não resistem ao clima tão envolvente que os consomem, e se entregam de corpo e alma sem medidas, embalados aos sons de uma bela cachoeira. Roselena decidida a descobrir tudo sobre a vida de Luciana, interroga Madalena. Ela pergunta por que ela indicou Luciana para trabalhar em sua casa, Madalena assustada responde com a verdade, que Luciana estava precisando de trabalho e parecia ser uma jovem boa e honesta, que deixou sua família porque um homem mais velho queria causar-lhe mal. Não satisfeita, Roselena pergunta quem são os pais de Luciana, pressionada, Madalena revela que a mãe de Luciana se chama Paz, Roselena fica nitidamente abalada ao ouvir o nome da mãe de Luciana, partindo como uma onça para cima de Madalena. Roselena tenta obrigá-la a falar o nome do pai de Luciana, mas Madalena jura que não sabe. E ao falar o nome de Luciana completo, pelo sobrenome, Roselena confirma que Luciana realmente é a filha de Cláudio Linhares, e com o choque da descoberta, acaba passando mal. Enquanto isso Rodrigo avisa a Luciana que eles precisam ir até a cidade, Luciana lembra Rodrigo, de que eles precisam também casar-se na igreja. Patrício se emociona ao ver sua mãe no hospital, e ao pegar em sua mão com a ajuda de Matilde, Roselena acorda, Patrício chorando, diz para Roselena que não pode viver sem ela. Luciana, ao lembrar-se de sua primeira vez com Rodrigo, fica preocupada, se sentindo culpada, ela diz que não deveria ter se entregado a Rodrigo sem antes ter cumprido a promessa que fez a sua mãe, de que só se entregaria para ele, quando tivesse se casado na igreja com a bênção do padre. Constância fica preocupada ao encontrar Roselena completamente abalada emocionalmente, Roselena diz para Constância que a vida está a castigando, e muito atordoada, nitidamente abatida, ela revela que descobriu que Luciana é a filha de Cláudio Linhares. Chocada com a revelação, Constância lembra a Roselena de que seu filho Rodrigo ama Luciana, e que agora eles estão juntos. Desesperada, Roselena implora para que Constância ajude a afastar Luciana da vida de Rodrigo e de suas vidas, para sempre. Luciana não resiste ao amor que sente por Rodrigo mais uma vez, e o convida para dormir em seu quarto, Rodrigo e Luciana passam uma noite de amor intenso juntos. Nos braços de Rodrigo, Luciana demonstra estar emocionada e bastante preocupada, por achar que tudo que eles estão vivendo possa acabar de uma hora para outra, Rodrigo para acalmar o coração de Luciana, promete que não deixará que ninguém os separem. E amanhã eu te encontro por aqui, e até o próximo capítulo!